Então, meus amores, ó, segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. Nossa primeira aula aqui hoje vai ser de português. Nós vamos aprender uma família nova, né? A família do V. Tá bom? Então, vamos lá. Dente superior estopa o lábio inferior, assim, ó. Soltando o ar com a vibração sonora, o V, ó. Passa aí pra você ver. Põe a música embaixo do queijo, ó, você vai se sentir vibrando, ó. Vamos escrever algumas palavrinhas? Olha só. V no círculo maiúsculo, no círculo minúsculo. Cachada, né? Ou bastão. Então, vamos lá. Vá, Vé, Vi, Vó, Vú. Quando você vai falar bem, a gente vai falar com vocês. Então, vamos lá. Bora lá. Começando com o Vá, né? Ó. Vaca. No meio, cavalo. E no final, luva. Olha. Vamos ver aqui o V, né? Tá? Olha aí, ó. Começo. Meio. Fim. Começo da palavra, vou lembrar na máquina do fim. Vamos ver com o Vé. Com o Vé nós temos. Veludo, gaveta, e ave. Vamos ver de novo aqui? Olha só aqui. No começo, no meio e no fim da palavra. Certinho? Vamos ouvir. Vi, violino, graviola, adoro graviola. E I, Vi. E tem nome de gente, né? Olha aqui, ó. Vi no começo, vi no meio, vi na palavra. Vamos com o Vó. Ó. Todo mundo ama aí. Ó, Vó. Ó, convosco. Viu aí? E ovo. Vamos ver aqui onde são essas? Começo, meio, fim da palavra. E com o Vú? Ó. Vulcão. Ovo. E Déjà-vu. Déjà-vu. Deixa eu te escolher aqui no segundo. Déjà-vu. Olha aí, ó. Imaginou? Começo, vulcão. Meio, óvulo. Fim, Déjà-vu. Certinho? Agora, nós vamos lá para o nosso livro de português, né? Lembra aí que nós escrevamos em português? Lá na página 108. Aqui na página 108, nós temos um textinho, ó. A letra V. Casa da Vovó. Melhor lugar que existe no mundo, né? Lá na casa da Vovó, nunca falta doçura. Não importa o quanto eu apronte, vovó perdoa qualquer travesti. É verdade, né? Lá na casa da Vovó, a vida fica muito mais divertida. Um beijinho seu cura qualquer ferida. Verdade? Tudo bem, né? Lá na casa da Vovó, posso brincar à vontade. E no aconchego do seu colo, sempre encontro muita felicidade, né? É para isso que a gente ama as avós, né, gente? A avó é tudo, né? Então, vamos lá para a nossa página 109, fazer a interpretação do texto. Vamos lá. Aqui, ó. Não tem que ter esse pincel que não está querendo trabalhar, não, né? Página 109. Número 1. Pinte a pessoa de quem o poema fala. O poema está falando aqui dessa moça toda com ditônica, esse vestido longo, desse rapaz. Ou da vovó que tem aqui. A vovó, né, que você vai pintar aí. A vovó. Certinho? Número 2. Marque as alternativas corretas segundo o texto. Lembra que a interpretação do texto. Então, tá assim. Temos quatro opções. Três, aliás. Três opções. Abre, cê, e dê. Nós temos os quadradinhos e as casas na frente, né? Então, vamos lá. Nunca falta doçura, o A. A, B. Nunca há doçura. Ou C. Às vezes há doçura. Não, né? Ele falou lá que nunca falta doçura. Então, marque um X aí, ó. No primeiro, tá? Isso aqui é na casa da vovó. Agora, na casa da vovó ainda continua, né? Nós temos de novo aqui, ó. A, B e C. Então, vamos lá. Temos três quadradinhos também. Na casa da vovó, eu nunca posso brincar? B, eu sempre posso brincar? E C, só posso brincar durante o dia. Na casa da vovó, você sempre pode brincar, né? Olha aqui. Marca um X aí. Um quadradinho no meio, tá? Marca, a número três. Como é na casa dos seus avós? Né? Escreva um pouco como eles são e do que você mais gosta deles. Aí, essa respostinha aqui é pessoal. Você vai escrever aí pra mim, tá? O que você mais gosta dos seus avós, tá bom? A gente vai botar aqui, ó, a minha resposta pessoal. Eu não vou dar a minha opinião, porque a Tia Deusa não tem avós. Quando a Tia Deusa nasceu, já não tinha os avós. Então, a Tia Deusa não sabe, tá bom? Então, essa respostinha você vai responder pra mim, tá bom? Certinho? Então, vamos lá pra cima. A atividade agora, ó. Número um. Bora lá, né? Acelerando aí. Rescreva as frases, trocando os desenhos pelos nomes correspondentes. Então, nós temos aí. A, B, C e D, né? Então, vamos lá. A Tia vai escrever já só as palavras, tá? Escrever já a casa completa, tá bom? A, vovó, a, docente. Então, como é que é aí, ó? Você vai botar lá, simão. Vovó, mora no cítio. Tem que receber, tá? Então, a vovó mora lá no cítio. A, B. Vânia gosta de tocar violão. Então, vamos lá. Vânia gosta. Vânia gosta de tocar. Toca o quê? Violão, né? Escreve aí, violão. A, C. A vaca está passando, né? Então, nós vamos escrever aí, ó. A vaca está passando. Bem bonitinha ela, né? Para educar todo o segundo tempo dela, né? E lá na D. Henrique tem um bom cavalo, né? Henrique tem um bom cavalo. Escreva aí, platinha. Completo aí, direitinho, tá? Lá no número 2, escreva o nome das figuras e separe as sílabas de cada uma. Olha aqui. Vamos lá. Número 2. Fazer, né? Passinho demais, né? Nós temos aí. Uva. Vamos ver mais uma série, tá? A gente vai separar, tá? Violeta. Vaso. Vaso. Trevo. Ventilador. Ai, nesse calãozinho, né? Ventilador é bom. E violino. Violino. Escreve aí embaixo. E agora nós vamos separar aqui, né? Ó. U. Vá. Duas sílabasinhas, né? Violeta. Violeta. Olha lá. Vi. O. Le. Tá. Ó. Uma, duas, três, quatro sílabas, né? Vaso. Vá. Vaso. Passo demais, né? Trevo. Trevo. Aqui, ó. Ventilador. Vamos ver? Ventilador. Vivo. Do. Uma, duas, três, quatro, né? Fácil. Olha lá. Violino. Vi. Oh. Esqueci de separar ali. Vi. O. Li. No. Também tem quatro, ó. Uma, duas, três, quatro. Certinho? Vamos lá. Deve apagar aqui, pra gente fazer a outra página aqui, dar 110, beleza? Então, vai olhando aí, enquanto a gente escreve aqui, ó, pra fazer a página 110, né? Vamos lá. Já, porque a gente apaga de lá também, né? Página 110. Faço demais essas atividades, né? Três. Circule as sílabas que focam o nome das figuras, né? Então, vamos lá. Aí, tá bem? Veja só. Na. Ba. O. Vi. Na. Ba. O. Vi. Nós vamos contar aí, né? Com essa palavra aqui, o que vai formar, ó? Na. Vi. 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 Né? Certinho? Você vai escrever? Vai circular esses aí, ó. Porque é navio, né? Vamos lá pra outra, tá? Lá, nó, ló, vê. Bora lá. Lá. Nó. Ló. Vê. O que é isso aí? É o nove, o né? Vamos lá, ó. No. Vê. Ló. Fácil, fácil, né? Essa outra aí, ó. No. Vi. Lão. E, ó. Isso aí é o quê? É o violão. Então, vamos lá. Vi. Ó. Lão. Esses três aí. Embaixo aí, nós temos lá. Fí. Má. E vá. Não, é velho. Então, vai uma vela, né? Então, nós vamos marcar aqui, ó. Segundo o velho e o á. Né? E por último aí, nós temos. Vi. Lá. Á. Ó. Vamos circular? O que é que ele desenho aí é de um avião? Á. Vi. Ó. Fácil, fácil, né? Número quatro. Bora lá pro número quatro. Pinte as figuras e escreve o nome de cada uma. Nós temos aí, ó. Uma vaca. Você vai pintar, bem bonito, tá? Vai ser bem baixa aí. Vaca. Cavalo. Né? Ventilador. Ventilador. Vestido. Vassoura. Tem que experimentar, tá? Depois pintar. E vovô. Certinho? Então, escreve o nome embaixo do desenho e vai pintar aí. É bonitinho, tá bom? Número cinco. Olha só. Complete a palavra com vá, vé, vi, vó, vú. Então, vamos lá? Nós temos A, B, C, D. Aqui do outro lado. E, F, G e H. Então, vamos lá. Vai completar aí a palavra, ó. Tem assim. Zó. Lé. Cai. Vocal. Cal. S, D. Adô. Né? Nós temos um Azinho, um P, Zinho e um Dô. Aqui na E, nós temos A, Ti, V, né? Da, Dê. Aqui embaixo na L. Tem o U e o K. A G. Si e o Lá. E, H, nós temos o cara. Então, vamos completar? A primeira aqui, ó. Vaso. Certinho. Vale. Vocal. Aviador. Atividade. Muvuca. Muvuca. Deixa eu arrumar esse rumo aqui. Muvuca. Vivela. E caravela. Né? A gente vai apagar daqui do outro lado. Continuar a atividade aqui embaixo. Tá bom? Apagar bem aqui, ó. Tá bom? Pra ficar bem legal. E depois a gente terminar essa atividadezinha aqui, né? Então, vamos lá? A, um, dois, seis, ó. Bora lá. A minha avó tem... Primeiro a gente vai completar aqui, ó. Complete as fases de acordo com o parábado. Tchau, nós temos as palavras. Vacina, novelo, se apreta e pô. Aí a tia vai botar só a palavra, tá bom? Nós temos A, B, C e D. Então, vamos lá. O A. Minha avó tem vacina, tem novelo, tem gaveta, polvo, dilante e todas as cores? Não, né? Minha avó tem um novelo. Não é? Novelo. Adele. Neste fim de semana, o bebê tomará a primeira dose da vacina, gaveta ou polvo. Vacina, né? Vacina, onde vai tomar? A vacina? Contra a empatite ferida, hein? Lá na frente, o gaveta ou polvo? O polvo, né? Bote aí, o polvo. É um animal marinho que possui oito tentáculos, né? E a dele, cuidado ao abrir a gaveta, né? Foi o que sobrou aí, tem como errar, né? Cuidado ao abrir a gaveta porque ela está emperrada. Viu aí? Está emperrada a gaveta, né? Então, vamos lá. Número sete. Ouça a legenda do texto. Vou ler um textinho aqui para vocês, tá? Viviana sonha em um dia virar modelo. E por isso é muito vaidosa. Passa horas em frente ao espelho que exigiu que fosse instalado no curral. Especialmente para admirar sua pele malhada. E os seus chifres dos quais tanto se orgulha. Qual é o animal que é a Viviana? Vocês sabem? Que animal é esse? Sabe, né, gente? Para a pele que é bem malhada, né? Então, é Viviana que é aquele. É uma vaca, né? Viviana. É uma vaca. Certinho? Beleza, então? Então, o copinho aqui responde direitinho aí. Até a próxima aula, tá? Tchau. Tchau.